Gente, olha o meu look do São João, eu mesmo que criei aqui, olha que lindo isso aqui, não, eu não criei, não fiz, né, é de um artista, expedito o nome dele, não é fantástico, isso aqui eu já tinha, essa calça eu já tinha, olha aqui, olha como vai ficar legal, vocês vão ver na foto, vou postar com vocês, tá lindo, confortável, não vou ficar com calor, e um toque muito especial, isso aqui eu ganhei hoje de um seguidor, olha, que me deu, vou colocar aqui, não tá lindo, olha, porque não deixa de ficar estiloso, mas não faz a referência, a referência é Luiz Gonzaga, não é, ó, aí eu vou botar um tênis branco no pé, aí eu vou postar a foto, viu, curtam bem muito, bem muito, bem muito mesmo, o Nordeste tem sempre que tá em evidência, um povo muito sofrido. Meu Deus, ei, diga aí, tá, não vou ficar com calor, e tá bonito, ó, diga, vou fazer umas fotos pra vocês, não ficou eu, e essa roupa já tinha aqui, sabia a parte de baixo, tipo, sapatinho, é Jesus Cristo aqui, eu amo essa meia, ó, dá pra ver, ó, tá lindo, vai de quem, hein, Maria bonita, é, vamos embora, daqui a pouco tem live pra vocês ao vivo, ó, ó, que lindo, ó, muito apertado, tá de boa. Cadê, preto, cadê, xiii, que massa, velho, muito, 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 tá meio futurístico, mas tipo assim, tá nas cores do tema, entendeu? Tá junino, né? Tá, tá um junino do futuro, cadê aí? Meu Deus, cadê Delfina? 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 Meu Deus, estamos lindos. Eita canta. Estamos lindos e prontos. Deixa eu olhar com o chapéu, hoje tem que ir com o chapéu, depois tira. Não, com o chapéu. É, com o chapéu. Pra ficar totalmente Maria bonita. É. Tô chegando, segura a live, gente, ó. Esse rapaz aqui, o Chambinho, foi quem fez o filme de Luiz Gonzaga, que foi um sucesso, ele vai apresentar agora, eu tô todo arrepiado, vamos embora pra vila. Tô chegando! Gente, presta atenção, acabei de chegar aqui, vai liberar o pessoal pra entrar agora, mas eu vim aqui antes mostrar um negócio pra vocês. E eu vou fazer live daqui a pouco. Eita, eles fizeram uma cidadezinha. Tá, menino? Mas só quer, só quer esse namorado. Ferrou, essa aqui é uma cidade... Meu Deus do céu, olha que massa. O povo tá entrando agora, barraga de fogos, né? Olha que massa, cara. Depois eu vou animar pra frente pra mostrar pra vocês. Vamos descer aqui, vamos... Oiuda! Venha! Venha, meu Deus, mãezinha! Tudo bem, galera? Tudo bem? Venha, já! Barrraga de fogos, né? Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Calma, continuo, eles fizeram uma minicidade, ó. Que legal. Tapetizão vermelho, tudo bem, meu filho? Venha, já, fala já com todo mundo com calma. Meu amor, você ainda tá assim no São João. Mas eu vou me arrumar. Vá-se embora, Givanete! Deixa não, querida, tô nem aqui. Tô nem aí. Se resolva. Vá se arrumar, vá! Vá! Olha isso aqui, que é o que vai sortear amanhã. Diga! Olha! Diga! Quantas coisas? E moto e carro e tudo? Eu vou estar concorrendo também, carinho, eu... É mesmo? Porque essa manhã chorando já é a sua, é? Mulher, vai se ajeitar, mulher. Você mora na rua. Olha, vai ter moto, vai ter moto, vai ter carro. O pessoal tá ali pra entrar. Olha a coisa linda, gente. Só pra vocês saberem, viu? Fiquem de olho que no último dia do São João, eu sorteio pra vocês aqui. Aí eu explico com calma. Meu fofinho, mãe! Ele vai junto, viu? Ele vai junto. Eu amo isso aí. Tudo bem, meu amor? Esse é de quem? É o dele, é? Agora vai ser meu. Vocês pegam outro, né, meu filho? Gente! Eles fizeram várias cidadezinhas. Olha que massa! Tá ok! Vem a data de mara. Arrasou! Ei! Você dá pra derrubar a onda? Tô só enchendo o linguístico, vou entrar. Tá, meu. Ei, taca! Taca! Mas aqui é o quê? É arco, é? Tortuguita, é? Meu Deus, patrocinador. Tudo bom, meu filho? Isso aqui é o quê? Vocês dão um jeito de entrar, né? Vocês não valem nada. Bolo de pipoca, nunca vi. Meu Deus, ó. Tudo bem, galera? Eles montaram a cidade, né? Eu quero saber depois, se monta o patrocinador, que eu não vi dinheiro entrar no meu bolso, viu? É muito gasto, meu filho. Eu não sei. É muito gasto. Tudo bom, minha filha. Sempre feliz, né? Mais de um milhão de reais nessa festa. Tem uma cara de bambi, dona velha. Ei, que legal. Deixa eu passar, deixa eu passar. Eu quero passar. Agora eu ia cadê o que é a resposta. Eu já tá chupando legal. Isso é o quê, hein? Isso é o quê? Eu não sei o que é isso. 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 Eu tô aproveitando pra mostrar pra vocês um pouco. Você veio dirigindo, foi? Eu não sei o que é isso. Liga do Fortaleza. Não, viu? Só o Brau, a terra do Natanzinho. Foi mesmo? Dirigindo, ele mesmo veio. Botou pra arrombar. Bora, 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 bora. Fechou. Tudo bom, cowboy? Quem é esse homem bonito? Você é da onde? Barretos. Barretos. Muito bem. Ele tá em casa, viu? Vou mostrar. Sim, eu vi. Deixa eu mostrar um pouco. Todo mundo na casa quer a minha, né? Tô só observando. Aqui vai ter um cabarezinho. Aqui é a Raquel dos teclados. Tudo bom? Aqui é a casa do pessoal, ó. Peraí. Tá de touca ainda, minha filha? Olha essa. Olha essa dessa. Fátima. Cadê Fátima, hein? Meu Deus. Gente, quem é esses dois? Deram um jeito, não foi? Muito bem. Tô em casa. Olha, do nada aqui. Aqui é a vila, gente. A casa de Fátima. O que é esse menino? Do nada. Você já tem filho? Hoje como eu nunca soube? Meu Deus. Nem sabia que você tem. Meu Deus. Olha, aqui é a casa do pessoal da vila. E aqui já é o São João. Olha. Aqui é o cabaré da Cleo. Tá vendo? Aqui vai ser o cabaré. Tô ligado na sua, viu? Na porta do cabaré, viu? É, aqui é a casa deles, ó. O velho já tá ali, Jair. Bora adiantar, bora adiantar pro evento. Vamos embora. Cadê? Energia, menino. Pelo amor de Deus. Aqui cadeirante só paga meu. Porque aparece aí a metade agora. Não, hoje é por minha cortesia. Bota pra arrombar. É por minha cortesia? Viu? E como é? Botaram vocês sem camisa? Que putaria é essa? Aí se o ovo inventa, né? Safadeza do caceta. Tô de olho, viu? Cadê? O camarim do Chambinho aqui é... Cadê o Chambinho, hein? Meu filho... Obrigado por ter topado, ter vindo com a... Cara... Que tem bem aqui uma tatuagem... Que eu vou cantar a música. Que é... A glória minha é de Rio Nos Alves. Acredite, você é capaz... Corra atrás... Não desanime no seu caminhar... Meus irmãos, muito obrigado... Gente, o Chambinho... Delícia, Chambinho, ter você aqui com a gente, cara. Uma honra. O Chambinho que interpretou o Luiz Gonzaga, certo? Tá aqui, ó. Que massa, muito feliz. Aqui é o quê? Um livro de 110 anos? Um livro sobre os 110 anos de Luiz Gonzaga... Do escritor Paulo Vanderlei... Essa capa é de Expedito, é? Sem exagero nenhum. Expedito Celera. Olha, eu tô usando ele hoje, ó. Expedito Celera. Fica. Já vem de longe. Combinou, combinou. E aí, o que que acontece? Nesse livro, nós temos aqui... Começa com um convite... Sim. É? Gente, esse São João é em homenagem a Luiz Gonzaga, tá? 78 rotações, né? Sim. Todos os álbuns, né? É presente pra mim, é? Todo o seu. Ô, meu Deus do céu. Coisa linda. A carteira. Olha aí, ó. Olha. 110 anos, ó. Ave Maria. Vale ouro. E aí, aqui vem. Isso aqui foi o período que eu interpretei Luiz Gonzaga. Sim. Né? Ó. No filme, Gonzaga de pai pra filho. Sim, 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 sim. Uma honra interpretar um dos maiores brasileiros. Tem coisa... Você é da onde, Xambinho? Eu sou nascido em São Paulo e criado no Piauí, na cidade de Jaicóis. Olha. Coisa linda. Toda de sanfoneiro, meu avô tocava, meu tio também. Então, o que a gente pode esperar daqui a pouco? Muita emoção. Chante, chachado, baião, mas muito, muito arrasta-pé. Olha pro céu, meu amor. E tem uma novidade, ó. É... Bandas de forró. A gente sabe que tá aqui o Cristiano, que eu peguei emprestado do Saulo, do cantor Saulo, vai viajar na nossa turnê, todos os shows com seu chapéu de couro e trazendo a acessibilidade. Muito bem. Coisa linda, coisa linda. Minha mãe é surda, né? Minha mãe é surda. Então, assim, eu sei da importância que é trazer essa acessibilidade pra todo mundo poder assistir junto. Cristiano, baião, é um bonde. Muito bem. Chaminho, vou organizar pra você entrar, que tem a quadrilha agora. Te encontro já já, por favor. Deixa eu organizar. Organiza. Te encontro no palco daqui a pouquinho, viu?